Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, gostaram de mim? O novo visual meu, que cara bonito, gente, eu tô meio gordinho assim com a cara um pouco inchada, gente, é porque eu tô comendo só minhojo, tem uns 15 dias que eu tô comendo minhojo. Gente, eu tô comendo minhojo amuado, eu nunca pensei de um negócio desse. Eu fui na onda do meu tio José, que ele bebe uma piga danada, gente. E tudo que a gente fala pra ele, que ele tá com a cara inchada, ele diz que é porque eu comi minhojo, entendeu? Então eu tô nessa situação aqui, gente, também, tô comendo minhojo, tem uns 15, 20 dias que eu comi minhojo, olha pra situação. E eu quero revelar pra vocês uma coisa, e não quero que vocês contem, gente, pra Janeide. Eu quero revelar pra vocês que eu deixei a Janeide, entendeu? Não tô com ela mais, arrumei outra nega, tô aqui em um quarto com a minha nova namorada, entendeu? Esse, eu vou mostrar ela, apresentar pra vocês, mas eu quero que vocês guardem segredo. Pelo amor de Deus, não contem pra Janeide, pelo amor de Deus, a Janeide não tá sabendo de nada. Vou mostrar ela aqui pra vocês, a coisa mais linda, gente. Essa nova namorada que eu arrumei, olha lá aqui, ó. Olha, gente, que coisinha linda, gente. Olha pros belos olhos dela. Ô, meu Deus do céu, coisinha linda de mamãe, viu? A minha filha quer um suco de morango já? Quer um suco de morango já? Olha, gente, que coisa linda, que belos olhos. Olha o narizinho dela, a boquinha dela, que olhinho bonitinho, coisinha linda de mamãe. Olha, gente, não conta, gente. Isso é um ancho. Olha pra carinha dela. Não conta pra Janeide, pelo amor de Deus. É segredo, gente, só meu e de vocês, viu? Olha aí como é bonitinha, gente. Olha aí, parece sua bonequinha, meu Deus do céu. Coisinha linda de mamãe.